Créditos, vive Pink Love MLP e também está na descrição. Ai, eu tô com tédio. Eu também. Que tal a gente brincar de o chão é lava? Boa ideia. Vamos chamar a Starlight. Ok. I can't really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can't really put tonight at planes when I skylight. Starlight. Shooting stars. Oi. Ahn, você quer brincar de o chão é lava com a gente? Claro. Mas não tem nada aqui. O chão é lava. E agora? E agora? Não tem lugar aqui. Cinco. Quatro. Tem sim. Três. Aonde? Dois. Ai. Um. Starlight morreu e... Britney tá salva. Eba. Ai, sai de cima de mim. Achei. Saúde. Eu chamo a lava. Me dá. Cinco. Meu fone de ouvido. Quatro. Quatro. Um. Três. Dois. Um. Britney morreu. Starlight tá salva. Eba. Ai, ai. Eu chamo a lava. Ahn? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Menina, você tá matando ela. Agora você morreu. Ahn. Ai. Não quebrou. Acho que vai dar pra brincar aqui. Ela não tá aqui mesmo. O chão é lava. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. As duas estão salvas. O que é isso? Sai de cima da minha mesa. Ahn. Foge. Eu, hein. Vai subir na mesa da sua própria casa. Ai. O que você tá fazendo aqui? Perdi vocês. O chão é lava. Sai daqui. Sai daqui. Starlight morreu. Você não contou. Eu contei no pensamento. Não vale. Vamos de novo. Tá bom. Ah, vocês chegaram. Sim. Então tá. Divirtam-se. O chão é lava. Ai. Não cabe. Se vira. Ai. Não subam no sofá depois de... Depois de ir pro jardim. Ó. Pelo amor de Deus. Ah, fala sério. Quem tá falando sério é eu. E aí. É. Um... O que é isso?